Antes de iniciar a nossa escola bíblica, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, pedir que Ele nos ilumine, que Ele nos auxilie, que nos dê um período agora frutífero de estudo da Sua Palavra. Oremos. Pai querido, louvado seja o Senhor, santo é o Teu nome em toda a terra. Nós estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, assim Te obedecendo e assim também conhecendo mais de quem o Senhor se revela ser. Nós somos gratos porque o Senhor enviou o Seu Filho como verdadeiro homem, sendo Ele eternamente Deus também, para que morresse em nosso lugar, para que nos reconciliasse contigo e nos desse verdadeira paz e como nós já estudamos nesse livro também, luz para revelação a nós gentios, nós que vivíamos distantes da Tua Palavra. Senhor, aproxima-nos da Tua Palavra, aproxime-nos dela, nos faz conhecer mais, nos faz desejar aprender, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos e abre também os nossos lábios para falarmos uns aos outros, sempre com palavras que edificam, com palavras que fortalecem, com palavras que moldam uns aos outros a semelhança de Cristo, nosso Senhor e Salvador e aquele por quem podemos chegar ao Senhor e fazer esta oração e este estudo. E é isso, e é no nome dEle que nós pedimos essas coisas. Amém. A passagem a ser estudada hoje, encerra os relatos sobre a infância de Jesus, nele nós veremos o relacionamento de Jesus com a cultura judaica, com seus pais na meninice e juventude também. veremos também as primeiras palavras que Lucas nos mostra do nosso Senhor Jesus, quando ele ainda era um rapaz, um menino de 12 anos. As primeiras palavras do verbo encarnado, que são descritas na Bíblia. Dessas palavras e dessa narrativa, nós seremos desafiados hoje a encontrar lições para aplicarmos em nossas vidas, conhecer mais sobre quem Jesus é, como devemos viver diante do seu exemplo, bem como exemplo que nós podemos extrair dos pais de Jesus, de José e Maria. O Evangelho de Lucas, não sei se vocês têm reparado, mas ele é uma grande escola bíblica, é muito pertinente que a gente estude ele na EBD, porque Lucas ele vai apresentando o Antigo Testamento para o seu leitor original que não conhecia o Antigo Testamento e ele vai dando em pequenas doses, ele vai mencionando nos cânticos, no cântico de Maria, no cântico de Simeão, no cântico de Zacarias. Ele vai dando a um leitor que não cresceu e não viveu, não foi educado na aliança de Deus, não foi educado nos preceitos, nos mandamentos, nos ritos que eram cumpridos pela lei de Moisés. Ele vai iniciando esse leitor nesse mundo e ele faz isso de uma maneira muito didática, ele vai indo de uma maneira, vamos dizer, ele vai indo pelas beiradas e vai entrando cada vez mais fundo naquilo que a lei já revelava a respeito de Deus e a respeito do Cristo que viria e do Cristo que veio. Para vocês terem uma ilustração mais clara do que eu quero mostrar, lembrando sempre, o leitor original era um grego, um gentil, um romano, um homem que não, um público aliás, provavelmente não era só para Teófilo, mas o leitor original não tinha conhecimento de quem era Adão e Eva, de quem era Moisés, de quem era Caim e Abel, essas figuras que a gente ouve falar no Antigo Testamento. Mas aí ele fala lá em Lucas 1, 69, 70, nas palavras do sacerdote Zacarias, pai de João Batista, que Deus nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Esse desde a antiguidade é para nos mostrar que Deus já vinha se revelando progressivamente e aí ele revela essa plena e poderosa salvação em Jesus Cristo. Então, para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida, a gente precisa reconhecer que a gente tem que ler não apenas sobre a vida de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, mas sobre aquilo em que Jesus, quando menino, foi ensinado, sobre aquilo que os pais de Jesus ensinaram a ele no seu papel terreno de paz do nosso, do Filho de Deus. Vamos então para a nossa leitura, onde a gente encontra o versículo do 39 ao 52, as seguintes palavras. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíais que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Até aqui. É o fim do capítulo 2. Na aula passada a gente viu o cântico de Simeão, também o encontro da família de Jesus com a profetisa Ana. E a gente viu um pouco de como o Messias era aguardado. Simeão, ele mostra toda a emoção que os judeus tinham na expectativa, no aguardo do Messias. E aí, Lucas, na sua narrativa, faz um salto temporal. Mas antes desse salto, a gente tem os versículos 39 e 40. Dá uma olhadinha neles. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Esse texto aqui está falando de tudo o que aconteceu. Lembra que Jesus foi apresentado no templo, conforme a lei, ele era o primogênito de sua família. E havia uma lei que dizia que todo primogênito era consagrado ao Senhor. Nos lembrando dos primogênitos que foram mortos pela mão de Deus no êxodo, na libertação dos hebreus. E aí, quando os pais de Jesus levam ele para o templo, ele é encontrado ali por Simeão. Simeão é movido pelo Espírito Santo, encontra ele. Tem aquele episódio tão bonito, onde ele fala, né? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E aí, aqui ele fala, cumpridas todas essas ordenanças, os sacrifícios, o período de purificação da mãe do menino, todas essas ordenanças foram cumpridas, e aí eles voltaram para a Galileia, o nosso narrador diz, voltaram para a Galileia, para sua cidade de Nazaré. Nos estudos, onde se faz uma harmonização entre os evangelhos, uma harmonização dos evangelhos, é uma combinação onde você, onde o autor procura encaixar cada uma das narrativas de maneira cronológica dos quatro evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E, no estudo sobre esse trecho, que fala aqui da infância de Jesus, antes deles irem para a Galileia, eles fogem para o Egito. A gente tem aquela história em que Jesus foge por causa da morte dos bebês que Herodes ia promover em Belém, eles passam alguns anos lá e se mudam definitivamente para a Galileia. Lembrando, eles eram de, José e Maria viviam em Nazaré, na Galileia, uma região que estava sob o Império Romano, sob o poder do Império Romano. A gente tem a Galileia, a gente tem a Judéia também. Jerusalém fica na Judéia e Nazaré fica na Galileia. E cada uma dessas regiões, eram quatro regiões que tinham naquele trecho, que no capítulo 3 são mencionadas por Lucas, elas eram governadas por um dos filhos desse Herodes, o Herodes o Grande, o que reconstruiu o templo, o que matou os bebês, descrito lá no Evangelho de Mateus. E eles vão para lá, fogem, depois de um tempo eles voltam, depois da morte de Herodes o Grande, eles voltam para a Galileia. E o texto está falando dessa parte. E aí o versículo 40, a gente já se depara com uma coisa muito peculiar. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Esses versículos, eles não apenas encerram um período da vida de Jesus, que é essa primeira infância, essa parte dele bebezinho, mas mostra também a obediência dos pais dele, que cumpriram todas as ordenanças e uma coisa que talvez possa te chocar, se você nunca parou para pensar a respeito. Jesus nasceu como homem, como ser humano. E o que isso implica? Isso implica que ele quando nasceu era molinho, era frágil, era carente dos cuidados constantes dos seus pais. A gente tem bastante criança aqui e vocês já devem ter reparado, as crianças precisam de muita atenção, precisam de muito cuidado. E o nosso Senhor assume esta forma, assume uma forma de bebezinho, uma forma de criança. E aí o versículo 40, mostra que ele não só assumiu para nascer, mas para cumprir todo o procedimento natural de uma criança. Então, crescia o menino e se fortalecia. Você já parou para pensar que Jesus experimentou aquelas dores de crescimento, aquelas dores de quando começa a crescer o braço, começa a crescer as pernas e vai desenvolvendo as coisas, teve que aprender a ter equilíbrio. Aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, teve que, se submeteu a aprender a andar, a aprender a falar, a se fortalecer e a encher-se de sabedoria. O concílio de Calcedônia, no século V, abordou uma heresia que surgiu naquela época, que tentava explicar demais algumas coisas que a Bíblia não nos explica, a saber sobre as duas naturezas de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você trouxe seu material para anotação. Anota isso aí para a gente se lembrar que nós cremos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso quer dizer que Jesus, quando era bebê, diferente do que surgiu até um pregador brasileiro falando, Jesus não tinha superpoderes de... Jesus não fazia física quântica, não falava todos os idiomas da terra. Ele nasceu como um bebê que precisava crescer, se fortalecer e encher-se de sabedoria. Jesus, vocês já devem ter visto esse vídeo aí, de um pastor que estava falando que Jesus, quando o carpinteiro fazia assim e aparecia a mobília completa, Jesus fazia assim e aparecia, Jesus tinha casa na praia. Essas histórias, elas simplesmente não se encontram nas escrituras. O que a gente encontra aqui é que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Isso é muito importante. Lembra que o destino aqui dessa nossa fala, o ponto alto dessa narrativa de hoje, chega com Jesus no templo, entre os doutores e as pessoas se maravilhando com o conhecimento desse menino, esse rapazinho de 12 anos. E aí a gente tem já um paralelo que é bom você reparar, né? O versículo 40 fala, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. E o 52 fala, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lembre-se, sempre procure as coisas que se repetem, as coisas que se assemelham no texto. Isso ajuda a gente a entender qual que é o foco, qual que é a lição que o narrador está nos mostrando. Então, nas palavras do credo de Calcedônia, a gente crê que as duas naturezas de Jesus são... Jesus é uma pessoa com duas naturezas, sem mistura, sem confusão, sem separação e sem divisão. Isso quer dizer, em linhas gerais, que os atributos divinos de Deus, de Jesus enquanto Deus, e os atributos humanos não se comunicam de uma maneira misturada, de uma maneira em que eles se confundam. A gente vê, na narrativa do Evangelho, momentos em que Jesus usa da sua natureza divina, como quando ele fica 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. E, inclusive, a tentação dele aborda justamente a natureza divina dele, ele ser filho de Deus. E a tentação é, transforma pedras em pães. É o mesmo Jesus que transformou água em vinho. Por isso ele tem essa tentação de pode transformar pedras em pães. Um homem comum não seria tentado a transformar pedras em pães. Mas Jesus, em sua humanidade, teve fome. Deus é autossuficiente. Deus não sente fome. Deus não tem saudade. Deus não fica com dor de barriga. Deus não tem sono. Deus é eterno, imutável, autossuficiente, sustenta todas as coisas. Mas, ele, na pessoa de Jesus Cristo, uma das pessoas da trindade, assume forma de servo. Ele se despoja da sua glória e vive entre nós. E aí, ele precisou crescer e se fortalecer, enchendo-se de sabedoria. Ele, com seu poder divino, para a tempestade, multiplica pães. Mas, ele, enquanto homem, dorme no barco. Ele chora, ele sofre como um homem normal sofre. E isso implica uma coisa muito graciosa para nós. Que, Jesus é verdadeiro homem. E, por ele ser verdadeiro homem, ele representa a parte ofensora no relacionamento com Deus. Lembra que, quando nosso pai Adão pecou contra Deus, ele era o homem. Deus, Deus. E, ele desobedece a Deus e traz sobre ele e sobre toda a sua descendência, o castigo da quebra da aliança. E, Jesus, sendo verdadeiro homem, representa, então, essa parte ofensora, pagando os pecados de todos aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que são representados pelo cabeça federal, que é Jesus. Seguindo o nosso texto. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Então, passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Esse trecho aqui, nos mostra algumas coisas muito interessantes. Uma coisa que me veio à mente, na hora que eu li isso aqui, foi que fica difícil, no mínimo, vamos dizer assim, né? Fica, no mínimo, difícil você conceber que Maria permaneceu perpetuamente virgem. Tinha um filho, esse filho é o filho de Deus, e ela perdeu ele de vista. Isso fica, no mínimo, um pouco difícil para Maria. Maria fica parecendo relapsa com isso. Da mesma forma, José, sendo, então, pai de uma criança, e essa criança sendo o Salvador, o aguardado Messias, fez luz para as nações, e ele perdeu de vista, esse menino. Mas, uma coisa que a gente pode perceber com certeza aqui, primeiro, os seus pais eram piedosos. Lucas tem mostrado, desde o versículo 21, O exercício da fé e a obediência de José e Maria a todos os mandamentos que Deus os deu. E aí, aqui fala, anualmente, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso era mandamento para os judeus. Os judeus deveriam ir anualmente celebrar a festa da Páscoa. E assim faziam os seus pais. E quando Jesus atinge 12 anos de idade, eles sobem também, como de costume, a Jerusalém para a festa. Outra coisa que a gente repara aqui sobre eles, é que eles não eram superpais oniscientes, muito menos onipresentes. Todo pai gostaria de ser, né, onisciente, onipresente, para impedir o seu filho nas coisas que ele não deveria fazer. Mas eles eram pais de um menino que não era tão comum assim. Jesus é o filho perfeito de Deus. E você precisa ter isso em mente quando você lê tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus faz. Senão você incorre em começar a aplicar um julgamento comum, como se Jesus tivesse sido manchado pelo pecado. E Jesus não é. Jesus é aquele que a graça de Deus estava sobre ele. Jesus é o filho amado de Deus. Isso Lucas vai falar mais para frente. E aqui a gente vê então que os pais, embora fossem piedosos, eles eram falhos. José e Maria eram piedosos, porém falhos. Mas ainda assim, eles obedeciam a Deus. Eles se submetiam à vontade de Deus. E aí a gente observa algumas coisas, né. Eles caminharam um dia inteiro até perceberem que Jesus não estava entre eles. Para você ter uma ideia, essas viagens, como era um costume de todo o povo, eles faziam em caravanas. Então eles estavam, provavelmente vieram de caravana da Galiléia, de Nazaré da Galiléia, foram para Jerusalém. E essa caravana era composta por várias famílias. E aí eles na volta também foram com essa mesma turma, com esse mesmo grupo de pessoas. E geralmente as mulheres e as crianças iam na frente e os homens e os rapazes iam atrás. Uma das observações que o Sproul, teólogo americano, apresenta sobre esse texto, é que provavelmente Maria pensou, Jesus já era um menino de 12 anos, então talvez ele estivesse com seus amigos mais velhos junto com os homens, lá atrás. E José pensou, Jesus é um menino de 12 anos. Ele deve estar com as crianças, lá na frente, junto com a mãe. Mas quando eles param, muito provavelmente para descansar, são três dias que a gente vê narrados aqui, então um dia de caminhada, eles param para descansar. E aí está todo mundo lá, sentado, começa a armar a fogueira, começa a armar o acampamento, olha para um lado, cadê Jesus? Olha para o outro, cadê? Jesus não está entre os seus conhecidos, entre os seus parentes. E nisso eles começam sua busca. Então a gente vê, é um dia indo para longe de Jerusalém, aí um dia voltando de Jerusalém, e um dia procurando em Jerusalém. Três dias. Eu vou deixar só aqui a título de observação. É época da Páscoa, e Jesus protagoniza um drama de três dias. Olha só o que o narrador está fazendo aqui. E eles encontram ele depois de três dias, no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A gente percebe também que os pais de Jesus não tinham plena consciência do que consistia o ministério de Jesus. Como que ele viria a cumprir todas as coisas que Deus ordenava. De modo que eles levaram um dia inteiro procurando em Jerusalém para finalmente encontrá-lo no templo entre os doutores. Logo a gente presume que não foi o primeiro lugar que eles visitaram ao fazer essa procura. Então a gente percebe também na fala de Jesus que era o lugar onde você deveria procurar o Filho de Deus. Porque Jesus lá na frente vai falar, né? Não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai? E aí a gente segue no nosso texto e a gente repara o seguinte, versículo 47. E todos os que o ouviam muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Volta aqui no 47. E todos que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Jesus era um menino de 12 anos. O texto mostra isso para a gente. E essa idade, geralmente era a idade que os pais mostravam para os filhos, para os filhos homens, Jerusalém, o templo e as regiões ali onde são cumpridas as atividades religiosas. porque no ano seguinte eles seriam apresentados diante da comunidade judaica como um filho do mandamento. Aquela celebração conhecida também na língua dos judeus como o Bar Mitzvah. Aos 13 anos, os meninos são apresentados como filhos do mandamento, começam a assumir mais responsabilidades e um papel mais ativo na sua obediência à lei junto à comunidade judaica. Então, Jesus era esse menino de 12 anos fazendo ali a sua visita anual a Jerusalém. Quando ele para no meio desses doutores, vale lembrar então, todo o povo reunido, era também um momento em que todos os teólogos, todos os judeus de diversas regiões podiam se reunir para conversar sobre teologia, para falar dos seus pensamentos a respeito da lei de Deus, sobre Moisés, sobre a vinda do Messias, sobre tantas coisas. e Jesus se encontrava ali entre eles e todos se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Aí fica uma pergunta, por que Jesus sabia tanto? Por que Jesus cresceu tanto em sabedoria, encheu-se tanto de sabedoria? e o Sproul também, ele apresenta uma hipótese que eu acho muito interessante para compartilhar com vocês. Jesus cumpria todos os mandamentos e o primeiro grande mandamento, você lembra qual que é? Amar a Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças e de todo teu entendimento. Jesus cumpria isso desde a sua meninice. Você não é capaz de cumprir isso, você não ama a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Seu entendimento facilmente vai devagar em 30 segundos de explicação minha aqui. imagina então o tempo inteiro, você considerando a majestade, a maravilha, os atributos de Deus, as suas obras, esse é o nosso Jesus. Jesus era um menino que aos 12 anos surpreendia os doutores e mestres com a sua aguçada inteligência, com suas respostas perspicazes, porque ele amava o Senhor com todo o seu entendimento. Você já parou para refletir que é nosso papel enquanto seguidores de Jesus, a gente crescer em sabedoria e graça, a gente se fortalecer nessas coisas, não é uma coisa meramente legada aos professores da escola bíblica, aos pregadores, mas todos os cristãos são chamados a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, ou seja, com todo o seu ser, com seus sentimentos, com a sua inteligência, com as suas habilidades, não negligencie nenhuma dessas partes, Jesus nos capacita a isso por meio do seu sacrifício, por meio da sua perfeita obediência, ele não só nos dá a salvação e a vida eterna e perdão de pecados, como ele também nos capacita a crescer nesse conhecimento, a nos fortalecer, como o texto nos mostra que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, Jesus, ele cresceu tanto em sabedoria, conhecimento, graça, estatura e no favor diante de Deus e dos homens, que lá na frente a gente vai ver as pessoas falando dele, como nunca vimos, um homem que fala como ele, ele fala como quem tem autoridade, e aí a gente pode agora dedicar os últimos minutinhos, antes da gente dividir no nosso grupo de estudos, no nosso grupo de discussão, a gente vê as primeiras palavras de Jesus e o que que ela apresenta do relacionamento dele com Deus, da teologia que o menino Jesus tinha, aliás, eu estava reparando enquanto estudava que Lucas, ele acompanha o desenvolvimento de Jesus, com a alteração da maneira como ele se refere a Jesus, ele, nas primeiras narrativas, ele fala de menino, quando a gente vê quando ele nasce, antes dele ser nomeado pelos pais dele, ele é só chamado de menino, o menino estava envolto em lá, em panos numa manjedoura, aí é chamado de Jesus, aí fala, então o menino Jesus, e aí ele vai falando menino, e aqui também, ele fala, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, e aí mais para frente, ele começa a falar de Jesus, não apenas menino, porque ele já era um homem, e aí ele vai seguindo até o momento que ele começa a tratá-lo como senhor, como mestre, isso eu estou dizendo apenas das falas do narrador, é bem interessante que a gente vai observando como que Lucas está pegando ali Teófilo pela mão e está levando ele para contemplar a vida e obra de Jesus, desde ele pequenininho, até ele na estatura de homem adulto, cumprindo plenamente todas as coisas, e as palavras de Jesus, olha só, versículo 49, são as primeiras palavras que aparecem de Jesus nesse Evangelho, não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Por que me procuráveis, não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? se a gente não tem uma clareza sobre quem é Jesus e sobre o que significa cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, a gente ia olhar e falar nossa, parece uma certa impertinência, como que um menino de 12 anos vira para a mãe e fala por que vocês estavam me procurando? Mas vale lembrar que honrar pai e mãe não nos dá licença para desobedecer a vontade de Deus, todos nós somos chamados a honrar os nossos pais, nós devemos honrá-los, nós devemos respeitá-los, nós devemos obedecê-los e da mesma forma vocês pais devem demandar isso de seus filhos, é justo e bom, Paulo vai falar lá em Efésios que é justo que os filhos obedeçam aos seus pais, mas um filho tem licença para não obedecer um pai que o leva a pecar, uma ordem que leva a desobedecer a Deus, porque a nossa obediência aos pais na verdade é obediência a Deus, a gente honra pai e mãe, porque Deus demanda que nós honremos pai e mãe, então a gente honra os nossos pais quando a gente obedece a Deus fielmente, e por que que Jesus considerava, por que que essa fala de Jesus aliás, não pode ser considerada uma impertinência, uma maneira inadequada de se referir, de se dirigir à própria mãe, olha só como ele fala, não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai, em outras versões a gente vê a palavra como eu devia, era necessário, eu precisava, isso é, a gente vê que o comportamento de Jesus, de permanecer em Jerusalém, a despeito de seus pais terem percebido, e permanecer no templo, e estar ali entre os doutores, era obediência a Deus, e olha só, os judeus nessa época não viam Jesus, não viam Deus como pai, eles não se referiam ao pai, ao nosso pai celestial como pai, eles chamavam ele de o senhor, mais para frente, inclusive, você pode observar isso lá na parábola dos dois filhos, do homem que tinha dois filhos, também conhecida como parábola do filho pródigo, você vai ver que um dos filhos sempre chama o seu pai de senhor, e o outro sempre chama o seu pai de pai, estou dando essas pistas para quando vocês chegarem lá, vocês não serem surpreendidos por essa narrativa que ninguém conhece, do filho pródigo, mas aí ele fala que Deus é seu pai, e esse aqui é um assunto muito precioso para nós, é um assunto que é uma declaração, teologia que nos sustenta, lembra, quando Jesus pergunta lá, quem vocês dizem que eu sou? Ah, uns dizem, não, que dizem as pessoas que eu sou? Ele pergunta para os seus discípulos, ah, uns dizem que és Elias, que és um profeta, e aí Pedro fala, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e aqui a gente vê o menino Jesus, aos 12 anos de idade, com plena consciência de que ele é o filho de Deus, e que ele deveria obedecer, porque ele é o filho amado de Deus, ele é o filho obediente de Deus, é o filho que trata dos negócios de seu pai, ele é o filho que cumpre todos os mandamentos, ele é aquele que depois o Espírito Santo vai testemunhar junto a voz que vem do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraso, mais para frente na transfiguração também ele é descrito, chamado pelo próprio Deus de este é o meu filho amado a ele ouvi, então Jesus tinha plena consciência de que ele era filho de Deus e o que ele estava fazendo aqui era obedecer a vontade de seu pai, aí a narrativa encerra com os pais não compreendendo lembra que eu falei que eles não tinham plena compreensão diferente do menino Jesus os seus pais ainda não tinham plena compreensão de quem ele realmente era e do que implicava ele ser o filho de Deus mas Jesus mesmo sendo Deus encarnado era lhes submisso versículo 51 desceu com eles para Nazaré e era lhes submisso Jesus era um filho como nenhum outro Jesus é o exemplo de filho para nós e a gente tem que se atentar a isso Jesus era um filho obediente uma autoridade terrena foi colocada sobre ele que era autoridade dos seus pais e ele era lhes submisso sua mãe porém guardava todas estas coisas no coração essa expressão aqui sua mãe porém guardava todas estas coisas no coração são bem interessantes lembra que os romanos eles não tinham muito apreço ou muita consideração pelas mulheres pelas crianças também não pelos pobres também não pelos servos também não uma mulher que fosse pobre e viúva também não tinha muita consideração nem pelos judeus já tinha muita que dirá então pelos romanos e aí a gente observa que lucas usa várias vezes essa expressão então a gente vê que esses relatos da infância de jesus muito provavelmente foram dados pela própria maria para lucas porque são sempre algumas observações do narrador muito particulares quando a gente vê no versículo 29 lucas 1 29 olha lá ela porém ao ouvir esta palavra as palavras do anjo perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação aí a gente vê aqui também ficou a pensar e a gente vê depois de o versículo 33 do capítulo 2 estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia e também mais para frente admirados de sua inteligência e de suas respostas é uma reação emocional que é narrada aqui então muito provavelmente foi Maria que descreveu e a gente pode aprender um bom exemplo de Maria aqui de meditar nas palavras que nos são ditas a respeito de Cristo de guardar no nosso coração de não deixar passar batido a gente ganha muito com uma meditação sobre a palavra de Deus você não apenas ouve anota tem uma consciência intelectual sobre aquilo mas lembra você guarda no seu coração você medita você leva todo o seu entendimento na contemplação da palavra de Deus e crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e dos homens vamos então para as nossas perguntas coloca aí no projetor por favor o que o evangelho de Lucas nos mostra sobre os pais de Jesus e sua relação com o antigo testamento o que podemos aprender de seu exemplo pergunta número dois considerando o quinto mandamento honra teus pais a fala de Jesus foi adequada justifique sua resposta e três o que a fala de Jesus nos mostra de sua teologia e de seu relacionamento com Deus